Fala pessoal, tudo bem? Corpo, cabeça, coração. Vou juntar duas seguidoras aqui, ouvintes, que me acompanham e que mandaram mensagens próximas e que uma tem a ver com a outra. A Jussara perguntou se dava para substituir os agachamentos, avanços, esses exercícios pela escada. E aí a gente explicou, né, Jussara, que não dá para substituir, que eles são complementares, que o agachamento, o avanço, o afundo, esses exercícios todos, eles são exercícios muito comuns no nosso dia a dia, quando a gente agacha para pegar alguma coisa, quando a gente sobe um degrau, quando a gente sobe numa escada para fazer alguma coisa lá no alto, quando a gente entra e sai do carro, eles são super importantes. E a Karenzinha, ela mandou um vídeo lindo, divulguei também no meu Instagram, Karenzinha, um beijo para você, obrigada pela sua companhia, falando que o exercício é necessidade, é obrigação, né? A obrigação no sentido de que a nossa vida vai ficar melhor, porque a nossa saúde vai ficar melhor. E aí ela usou um termo que eu adorei. Ela falou, olha, vai, né, procura alguma coisa que faça sentido, enfim, falou com as palavras dela, mas ela falou assim, chegando no final ali de todo o apelo que ela faz, ela fala, inventa. É isso, né? Inventa. É claro que a gente tem uma série infinita, eu diria, de possibilidades de movimentar o corpo, seja aprendendo algum esporte específico, seja num movimento de dança, um movimento que você faz na sua casa, que sei lá de onde você tirou, inclusive dançar em casa, nos permite nos autocoreografar, né? Isso é muito bom, a gente vê que a gente está vivo, começa a suar, o coração começa a acelerar, bater um pouco mais rápido. Isso tudo é a demonstração de que a gente está vivo, né? E como eu falava para elas também, o corpo é a nossa possibilidade de exploração aqui desse mundo, né? A gente explorar as coisas, o mundo, o ambiente aí fora, ele depende do nosso corpo. É que muitas vezes as pessoas estão tão sentadas, tão ensimesmadas, tão envoltas numa bolha, numa bolha da produtividade, do consumismo, da meta, do ser, do ter, que ela não enxerga uma outra possibilidade. Gente, e tem muitas possibilidades, elas são infinitas, cada um do seu jeitinho. Então, olha, vamos seguir a carenzinha, inventa, inventa alguma coisa que faça sentido. A não comparação é fundamental para que isso aconteça, para que esse movimento seu, com você mesma, com você mesmo, que vai partir de fora para dentro, de dentro para fora, nesses caminhos inversos, possam acontecer. Então, é claro que você vai se basear, o que já tem aí. Renata, eu não sei nem por onde começar, como assim, movimentar sozinha, sozinha, enfim. Tem todas as referências, a gente tem aí um mar de exercícios, né, de pessoas sérias, habilitadas, fisioterapeutas, preparadores físicos, professores de educação física, médicos de esporte, dando muito conteúdo para a gente. Então, busque nas suas redes sociais pessoas gabaritadas, vai olhar quem são, de onde são, né, o que elas trazem de conteúdo, de onde elas bebem, né, para trazer esse conteúdo. Tem muita gente boa, tem uma pilantragem sem fim, mas tem muita gente boa e você vai reconhecer, e você vai se reconhecer no movimento. Espero que dê tudo certo. E aqui, a gente está sempre mexendo esqueleto, né? Amanhã tem mais, gente. Um beijo.